E começa hoje, pela manhã, a Vindima da Uvaguete. É a data que marca o início da colheita. Essa variedade, gente, é tão importante para a Santa Catarina que tem até selo de indicação geográfica. O Juno César traz para a gente a programação. Bom dia para você, Juno. Ainda está um pouco cedo para comemorar, né? 6h43 da manhã, mas daqui a pouquinho eu tenho certeza, né? Você vai largar o microfone e pegar a taça, né? Muito bom dia. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso SC No Ar. Um ótimo dia de trabalho. Não é importante só para a Santa Catarina. É importante para o Brasil. Isso porque o único lugar do mundo que existe esse tipo de uva, que existe esse tipo de vinho, é de fato aqui em Santa Catarina, aqui no sul do estado. Oito municípios do sul do estado de Santa Catarina que plantam e colhem a uva guete. A partir dela é onde sai, então, esse tão famoso e premiado vinho guete. Então está começando hoje a Vindima guete. É uma tradição já, esse evento, né? Ele roda sempre vários municípios dentro desses oito, né? Onde o pessoal planta e colhe a uva guete. No dia de hoje nós teremos aí a abertura oficial a partir das 10 horas da manhã no município de Orleans, que fica pertinho ali do município de Uruçanga, né? Que é o local onde mais tem a questão dos vales da uva guete. Mas Orleans tem também, né? Até mesmo pela questão geográfica e tudo mais, tem também os vales da uva guete. Então a abertura oficial acontece às 10 horas da manhã. E a partir do dia 13, aí nós temos vários eventos programados. A partir do dia 13 de janeiro até o dia 28 de janeiro, são muitos dias que o sul do estado está em festa. Dentro da programação, as vinícolas da região prepararam uma série de atrações. Tem cinema ao ar livre, tomando aquele bom vinhozinho guete, né? Tem a questão da gastronomia também. Enfim, as vinícolas estão preparadas para receber os turistas. Até mesmo para a questão da colheita. Tem gente que nunca viu como é que funciona uma colheita. Tem a pisa da uva simbólica, onde o pessoal também vai poder participar e fazer parte dessa experiência. Enfim, algo muito importante para o sul do estado de Santa Catarina. Para Santa Catarina também, que vale lembrar que quando a gente fala de uva guete, é algo histórico, é uma uva que veio da Itália juntamente com os imigrantes. Os imigrantes começaram a trabalhar no sul do estado fazendo vinho a partir dessa uva e essa tradição se mantém até os dias de hoje. Aí tem algumas pessoas aí que podem perguntar, né? Mas é verão, esse tempo quente do jeito que está, tomar vinho. Sim, gente, a uva guete sai aquele vinho, sabe, fresquinho, aquele vinho refrescante. É um vinho diferente, é um vinho refrescante, onde certamente quem toma ele bem geladinho agora no verão aproveita bastante porque é uma delícia. Então, todos os convidados, quem passar pelo sul do estado entre os dias 13 de janeiro e 28 de janeiro certamente vai encontrar uma programação incrível nos municípios do sul do estado de Santa Catarina para poder visitar, conhecer de perto e experimentar então esse belo vinho feito a partir da uva guete, começando a colheita aqui no sul do estado de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juno. Já tive a oportunidade de provar esse sabor super nobre visitando aí a região carbonífera, esse terreno, esse solo fértil aí que dá origem à uva guete, que é de verdade uma delícia. Boa vindima para todos, Juno. A gente volta a conversar já já sobre outros assuntos da região sul.